Um assalto seguido de tiroteio deixou uma mulher ferida hoje na Orla de Salvador. A repórter Léo Rodrigues tem as informações. Crime aconteceu no fim da tarde na rua Macapá, em Ondina. Quatro homens em duas motos assaltaram um médico que estava no sindicato da categoria. Houve tiroteio no local e uma senhora que passava na rua foi atingida no braço de raspão. Ainda não se sabe quem trocou tiros com os criminosos, que fugiram levando apenas um celular. Essas são as únicas informações passadas pelos agentes de plantão aqui da sétima delegacia. No início desta noite não havia nenhum delegado no local para dar maiores detalhes. Léo Rodrigues para o Bahia Record. Um ferribote que fazia a travessia Salvador e Itaparica ficou encalhado em um banco de areia hoje de manhã próximo à ilha, Carol. É verdade, Juca, os passageiros tiveram que esperar por mais de uma hora até serem resgatados. Foram momentos de tensão. Esse delegado estava no ferribote quando a embarcação encalhou. Esse ferribote, ao invés de atracar, ele estava indo em direção à praia de Búzios. Aí várias senhoras gritando, com medo, assim, que fosse bater. O marujo desviou das pedras e ele foi direto para a praia. Aí quando eu olhei, observei, estava já encalhado na praia. O ferribote Pinheiro faz a travessia Salvador e Ilha de Itaparica há mais de 40 anos. Ele saiu do terminal de São Joaquim, na capital baiana, no início da manhã, com cerca de 370 passageiros e 39 veículos. Horas depois do incidente, o ferribote Pinheiro continua aqui em bom despacho. Ele está ali, olha, ao lado daquelas outras duas embarcações. Quando se preparava para atracar, ele acabou passando pelo ancoradouro e entrou nesta área onde há pequenos barcos. A maré estava baixa na ocasião e ele acabou encalhando onde está aquela catraia azul, ali no fundo. Segundo os moradores, se a maré estivesse alta, pela velocidade com que ele entrou na área, ele teria atingido as casas que ficam na beira da praia. A proporção do acidente poderia ser muito mais grave. O que ia, na verdade, parar ela era o obstáculo. E o obstáculo dela era exatamente as casas que tem aqui. O helicóptero da TV Itapuã Rede Record flagrou com exclusividade o momento em que um barco que faz a travessia Mar Grande Salvador se aproximou para ajudar no resgate dos passageiros. Pelo menos 100 pessoas que estavam no ferro foram transferidas para embarcação menor. Jailton era um dos tripulantes da lancha que estava próxima, quando o ferro encalhou. Aproximamos do navio, chamamos eles no VHF, que é o rádio de comunicação das embarcações. E aí o comandante fez a permissão que a gente pudesse ir até lá para fazer a passagem dos passageiros com segurança. Apesar da tensão, um dos passageiros conseguiu ouvir do comandante do ferro a possível causa do incidente. Ele botou a cabeça do lado de fora de uma janela que fica lá em cima e disse para o marujo de baixo. Não, eu tentei parar, mas quando eu colocava a ré, ele ganhava um impulso maior. A Catania dos Portos abriu um inquérito para apurar as causas. A nossa produção procurou a TWB, empresa que administra o sistema ferribolt, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o incidente. Agora a gente fala de acidentes de trânsito no subúrbio ferroviário de Salvador. Um caminhão carregado de material de construção invadiu uma casa. O motorista ficou preso nas ferragens. O acidente aconteceu no bairro de Fazenda Coutos. O corpo de bombeiros demorou cerca de três horas para resgatar José Roque de Souza Barbosa. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado. De acordo com testemunhas, o caminhão teria perdido o freio e bateu no muro desta casa. O homem que estava na carroceria conseguiu pular e não se feriu. A carga foi saqueada pelas pessoas que passavam pelo local. E o engavetamento deixou o trânsito lento na região da rótula do Abacaxi. Na tarde desta sexta-feira, pelo menos oito veículos se envolveram no acidente. Uma pessoa ficou ferida. Na avenida Contorno, uma árvore caída no meio da pista deixou o trânsito lento no sentido comércio. A Transalvador foi chamada para ordenar o fluxo de veículos na região. A Sucope, Superintendência de Conservação e Obras Públicas, informou que a árvore já foi retirada do local. Passa bem o homem que se submeteu ao primeiro transplante de células-tronco do Brasil, utilizando uma nova técnica. As células transplantadas foram retiradas da placia do próprio paciente. A cirurgia foi aqui em Salvador e durou cerca de duas horas e meia. O paciente é um militar que perdeu o movimento das pernas após um acidente. A cirurgia, segundo os médicos, foi um sucesso. Não houve nenhum problema, a cirurgia foi relativamente bem sucedida. E as células foram implantadas como era previsto, como todo aquele processo que tinha sido conversado antes de implantação de células através de microscopia. E nós agora aguardamos a liberação do paciente para a residência a partir de amanhã e na semana que vem a gente deve começar a parte de reabilitação. O procedimento cirúrgico durou cerca de duas horas e meia. A nova tecnologia transferiu as células-tronco da bacia do paciente para a coluna. Após a cirurgia bem sucedida, o paciente de 48 anos deve receber alta ainda este fim de semana. Nos próximos dois meses, ele vai passar por um período intenso de fisioterapia. Nós não vamos tratar pernas, nem vamos tratar pulmão, não. Nós vamos tratar o conjunto desse paciente. Preparar ele para que a gente tenha algum resultado positivo. Agora, uma boa dica para o fim de semana. Um dos grandes sucessos da Bahia, a banda Parangolé, vai gravar o segundo DVD da carreira neste domingo e promete muitas surpresas, Juca. Pois é, Carol. Para os fãs, a festa já começou. Hoje, durante a entrega das camisas para o show, o público estava eufórico. Os fãs do Parango já estão concentrados para a gravação do segundo DVD da banda. Hoje, a turma dos fã-clubes foi buscar a camisa. Nossa, gente, tá linda. Aqui eu não corto de jeito nenhum. E vocês vão cortar? Não! Não tá linda, gente? Não! Entre as apaixonadas por Léo, tem aquelas que levam o cantor no próprio corpo. O amor que faz a gente estar ali, acordar cedo, viajar, dormir na rua, enfrentar pai, mãe, namorado. E é isso que move a gente. Com esse mesmo sentimento, cerca de 20 mil pessoas devem invadir o Etno Wild neste domingo, a partir do meio-dia. E a banda promete surpresas. Depois de dois grandes sucessos, como o Rebolation e o Tio Birabiron, Léo Santana agora faz suspensos sobre qual será o novo hit da banda Parangolé. Mas os fãs curiosos já fuçaram a internet. E tem um palpite, não é? Vai liberar, é tudo novo, o chão da terra vai tremer. Vai tremer! Vai tremer! Só que, pelo visto, está difícil adivinhar. Segundo Léo, o novo trabalho, intitulado Todo Mundo Gosta, terá muitas músicas inéditas. A gente está trazendo 14 músicas inéditas e mais dois convidados que aceitaram, assim, de forma tão natural. E não falou, não, disse, eu vou, vamos que vamos. Se tiver chão, a gente vê o horário melhor para fazer. Foi o Rodriguinho e o Tiaguinho, que vão participar do nosso DVD. E agora esperar, depois de amanhã também, sempre que eu falo dia 17, eu fico, caramba, mas está chegando. E haja ansiedade para esse show. Nas ruas, a promessa é de lotação máxima. Eu vou, com certeza, vai ter exalta, Rodriguinho. Sabe por quê? Tudo isso? Vem, vai, tem medo, e se vai, bobão, vou com o azar do chão. Uma boa noite, bom fim de semana para você. Fica agora com o Jornal da Record. Até segunda-feira.